Música Direto da clínica do Dr. Carlos Filipe, cirurgia plástica, nós vamos conversar hoje sobre xectolunia. Está todo mundo falando, não é, doutor? É um procedimento assim que gera curiosidade em muitas pessoas. Porque parece uma coisa muito nova e na realidade é uma cirurgia que é antiga. Pois é, engraçado que todo mundo está falando isso agora. Eu acho que pelo poder da mídia, pela difusão da informação, às vezes surge uma novidade. Então na realidade é um procedimento do arsenal que a gente tem para mexer no rosto, que antigamente não se usava muito. Os pacientes não conheciam muito, talvez o cirurgião não oferecesse. Mas assim, como é uma cirurgia que muita gente ligada à moda fez, isso aí ganhou uma dimensão grande. Então assim, ele é um procedimento, acho que muita gente nem sabe o que é. Então assim, para quem não sabe o que é. Existe uma bolinha de gordura dentro da bochecha. Essa é uma organização. Que ela faz a pessoa ter essa bochecha um pouquinho mais exaltada. Então assim, esse é uma... Que dá uma área infantil até. Dá uma área infantil. As crianças têm essa gordurinha que se chama bola de bichá. Daí o nome... Bichá com temudo. Então assim, o nome desse anatomista francês é... Ele descobriu que tinha uma bolinha de gordura que era muito grande nas crianças. E que ia diminuindo com o tempo. Algumas pessoas persistem com essa gordurinha na bochecha maior. Que são aquelas pessoas com uma bochecha mais... Parece que infantiliza. Um pouquinho mais infantil. Essa bolinha de gordura tem o poder de rejuvenescer em alguns casos. Em alguns casos infantiliza um pouquinho o rosto. Então a avaliação de quem vai se beneficiar com essa cirurgia. Ela tem que ser feita junto com um cirurgião. Para definir quem é que vai se beneficiar e quem não vai. As pessoas que procuram um rosto um pouquinho mais angular. E com as maçãs do rosto mais salientes. E a mandíbula um pouquinho mais aparente. Se beneficiam dessa bichectomia. As pessoas que estão procurando um rosto um pouquinho mais jovial. E não necessariamente traços um pouquinho mais marcantes no rosto. Não adianta fazer. A bichectomia é simplesmente por fazer. Porque o rosto vai ganhar alguns áreas que a pessoa não está procurando. Então é muito comum a procura por pacientes que querem o rosto um pouquinho. Os ossos aparecendo um pouquinho mais. A maçã do rosto um pouquinho mais marcada. A mandíbula um pouquinho mais angular. Porque diminuindo a bochecha. Essas estruturas que rodeiam a bochecha vão aparecer mais. É muito comum. Modelos. Atrizes. É. Nós temos hoje, por exemplo, Madonna. Angelina Jolie. Mulheres que vão fazer concursos de beleza. Porque normalmente um rosto um pouquinho mais marcante nessa. Quem vai fazer foto de rosto. Sim. Pede muito essa cirurgia. Mas beneficia também pessoas. Que não tem exposição ambiental frequente. Claro. Que querem o rosto. Porque assim, esse procedimento deixa o rosto um pouco mais magro. Então se a pessoa quer ficar com a sensação do rosto um pouco mais magro. Funciona bem. Não. Nessa onda de selfies. A gente vê muita gente que na hora de fazer a selfie chupa. Isso. A bochecha para parecer mais magra. Não é? É muito comum em mulheres que tem a bochecha muito saliente. O resultado é muito bom. Pessoas com mais idade a gente não faz porque aquilo ali vai acentuar uma perda de volume no rosto. Claro. Então normalmente a gente não faz. Então assim, em geral, as pessoas com mais idade procuram o cirurgião para resolver outros problemas. Flacidez do rosto. E a gente não oferece. Então às vezes as pessoas que vão se beneficiar não ficam sabendo desse procedimento. Mas agora assim, como tem se falado muito disso, eu acho interessante esclarecer. Toda aquela pessoa que quer a sensação do rosto um pouquinho mais afilada. As maçãs do rosto um pouquinho mais proeminente. Sem ter que encher a maçã do rosto. A outra solução é afinar um pouquinho. Sim, porque antes a gente imaginava que para ter aquela maçã proeminente teria que preencher. E daí tu vê resultados assim. Tem das duas situações. Aquela pessoa que já tem a maçã do rosto um pouquinho saliente, talvez não vá se beneficiar com o preenchimento. Claro. A maçã do rosto vai ficar exagerada. Então aquela pessoa que já tem o rosto magro e quer ficar com a maçã do rosto um pouquinho mais saliente. Às vezes vai ser beneficiada de um preenchimento. Sim. Malarca, dessa região. A mesma coisa para a mandíbula. Mas em algumas situações não. O rosto é bem harmônico, bem simétrico. Na realidade, o procedimento mais indicado é o afinamento dessa região da bochecha aqui. Que se passa por dentro da boca. Não tem cicatriz interna. O procedimento com anestesia local e sedação. Feito no consultório. Praticamente na mente não fica rosto. O resultado ele é suave, mas bem marcante assim. Bem visível. Então quem tiver curiosidade, às vezes é só ver antes, depois da maçã. Claro. De algumas outras atrizes que vai ter uma ideia mais ou menos do que se consegue com esse tipo de pranque. Não, e tu percebe que a pessoa, os homens ficam com o ar mais másculo, não é? Exato. E as mulheres parecem mais... Quanto mais magro um pouquinho. O famoso carão, assim, né? Carão de modelo, assim, tal. Muitas pacientes pedem isso aí, porque assim, dá uma afinadinha nessa região. E consegue salientar os outros traços do rosto sem ter que mexer nesses outros traços. Existe alguma idade para indicação, assim, a partir de quando que se pode fazer? Porque a gente vê hoje muitas meninas novas, não é? Que se expõem muito nas mídias sociais e já acham que podem sair fazendo tudo para ficar... Mas assim, em geral, entre 20 e 50 anos é onde se faz. Mas... Tem meninas jovens que se beneficiam. Tem que ser bem avaliado. Claro. O critério é um procedimento que pode ter um ótimo resultado. O importante é ter um bom profissional e a orientação desse profissional, né? É um procedimento, assim, que ele não causa uma mudança muito intensa. Sim. Então, assim, as pessoas podem fazer sem medo. As pessoas percebem que estão melhor, mas não sabem nem porquê, não é? Muito obrigada por hoje, mas sem mais da igreja a gente volta.